Hi there everyone, it's me, Peter Kamis, once again. E hoje, gente, hoje eu tenho uma coisa babada pra falar com vocês, que é uma das coisas que eu vejo mais importantes, principalmente dos meus alunos, que é a pronúncia dos verbos regulares do passado, do participio, no passado. E hoje eu tô aqui pra esclarecer e pra gente trabalhar essa pronúncia juntinhos. Vamos lá, alguns verbos no passado, sem please ou no participio, eles têm o ED no final. E eu quero falar com vocês que esse ED nem sempre ele é lido, nem sempre ele é falado, nem sempre ele tem o som de ED no final de forma forte. E é por isso que nós vamos assistir esse vídeo até o final, dar um like aí, já chegar, a gente siga o nosso Instagram, o nosso YouTube, ativar o sininho aí nas redes sociais todas, pra vocês receberem conteúdos semanais e diários. Não se esqueçam, todo o conteúdo que vocês verem aqui hoje vai estar disponível pra vocês lá no nosso blog, lá no nosso website, aqui na descrição, é só clicar, corre lá e você vai ter acesso a tudo. Vamos lá então, a primeira dica é que as palavras, os verbinhos terminados com D e T no final, nós lemos o ED. Por exemplo, wanted, started, decided, needed. Essas palavrinhas, esses verbinhos, nós lemos o ED no final, pois essas letrinhas T e D, elas são sonoras, ou seja, nós precisamos ler o som delas, nós precisamos ler o ED junto com elas. Então, quando você for falar, por exemplo, Então, isso significa que você precisou, então você lê com o ED no final. Pois as palavras que não terminam com D e não terminam com T, elas precisam de uma atençãozinha um pouco mais especial. Elas não necessariamente leem o ED de forma clara, de forma explícita. As palavras, por exemplo, terminadas em CH, F, K, SH e S, nós não necessariamente lemos o E. Geralmente, a gente lê o E meio espremidinho. A gente dá mais ênfase para o D, mas o E, ele vai geralmente mudo, silent, e a gente não dá ênfase nele, não. Por exemplo, Viu que essas palavrinhas parecem ter um Tzinho no final? É exatamente isso. A gente vai meio que espremer o ED, ler só o D e vai ficar meio que como um T. Outras palavras também, por exemplo, terminadas em vogais, Y, W e muitas vezes com o N, nós ignoramos completamente a presença do E e nós lemos de forma completamente diferente. Por exemplo, Ou seja, parece que nós definitivamente tiramos o E e lemos só o D. Por exemplo, Agora você já sabe das regrinhas mais importantes para você conseguir ler as palavras, E os verbos no passado. Ó, não esquece, Todo esse conteúdo está lá no nosso website. Corre lá, Baixe seu PDF, E deixa lá, Salve no seu computador, No seu celular, Para quando você precisar, Revisar. E lembre-se, O ED nem sempre é lido de forma pura. E ele faz toda a diferença na sua pronúncia, Na hora de você se comunicar em inglês. Então é isso. Language anywhere, And be a nomadic with us. 3